Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 129. Clarice se afasta de Leonardo depois de ouvir uma quase confissão do irmão. Danilo não gosta de saber que Fernanda não quis se mudar para sua casa para ficar com Rebeca. Gui ouve quando Moa pede para Pathy morar com ele e fica chateado. Clarice avisa a Jonathan que se encontrará com Marta antes de retomar sua vida. Luana ouve Regina confessar a Danilo que contratou Caio para enganar Marta e afastá-la da SG. Olivia e Enzo dão um ultimato a Duarte que pede um tempo para revelar sua identidade. Leonardo tem uma crise de ansiedade e Marta avisa a Danilo que ele precisará ficar afastado da SG. Bob anuncia à Teca que irá para Nova York. Danilo assume a presidência da SG. Luana leva Marta para ver Clarice. Norma leva Marta e afastá-la das SG. hand plana de Grupa Pra個人